E a Polícia Militar atendeu uma ocorrência em que uma família foi mantida refém enquanto dois homens efetuavam um roubo ao banco em Santa Terezinha. A Adrele Nardelli tem mais informações. É isso mesmo, eu converso agora então com o Major Oliveira, comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar aqui em Rio do Sul, para a gente saber um pouco mais sobre essa ocorrência. Major, como é que foi que se desenrolou essa ocorrência de sequestro, cárcere privado e depois roubo? Sim, a guarnição da Polícia Militar ontem por volta das 8h30 foi acionada porque teve uma situação envolvendo o gerente do Banco do Brasil. Ele estava em sua residência quando foi rendido por dois masculinos. Um dos masculinos permaneceu em sua residência junto com sua família e o segundo masculino acompanhou ele até a agência bancária de Santa Terezinha, onde ele é o gerente do Banco do Brasil. E nesse local eles renderam, esse masculino rendeu o vigia que já estava ali pronto para assumir seu serviço, eles adentraram na agência e ele subtraiu certa quantia dos cofres do caixa eletrônico e na sequência retornaram até a casa do gerente, onde com o veículo particular do gerente, eles evadiram o local e posteriormente abandonaram esse veículo no interior do município de Santa Terezinha. Também foi utilizado um veículo Gol, que foi abandonado também na área central de Santa Terezinha, que esse veículo também foi utilizado pelos agentes e também levaram a própria feminina, a esposa do gerente, e ordenaram ela que em determinado momento ela poderia sair e ir até o banco para salvar, tirar seu marido que estava preso no local. Já se sabe quanto dinheiro eles levaram? A quantia não foi informada pela agência bancária, mas os agentes estão, as equipes da Polícia Militar estão realizando diligências ainda, o Batalhão de Operações Policiais Especiais ainda está no local, juntamente com as equipes do 13º Batalhão, realizando diligências para ver se conseguem identificar e realizar a prisão desses agentes. Eles ainda estão foragidos, espera-se que eles estejam aqui pela região, de repente a população pode estar ficando de olho para a atentagem da polícia? Sim, se alguém verificar alguma situação que chame a suspeita, pode ligar para o 190 e repassar as informações, porque de fato a gente está verificando ainda qual o veículo que foi utilizado pelos agentes na fuma, como eles trocaram de veículo, a gente está tentando realizar essa identificação. Certo, obrigada, então, Major, por essas informações e voltamos ao estúdio. Tchau, tchau.